Não, porque depois de 11 horas de live, a pessoa vem me encher o saco, sabe o que eu vou te responder? Vai tomar no meio do seu cu. What the fuck? Vai-te embora. Vai ser triste na sua vida e me deixa em paz. Ora bolas. Faça isso, esse tipo de comentário, no início da live. Não depois de 11 horas. Desculpa. Acabar com os sonhos de vocês. Eu não vou botar de... 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 Vai tomar no seu cu também, você que não sabe nem olhar pra ela. What the fuck? Ora bolas. Vai encher meu saco. Enche aqui ó, o saco. Ah, depois de 11 horas de live, vai me encher meu saco. Ah, não. Tá assistindo por quê, ô? Emelhante, marginal. Vai lavar uma louça? Ah, vai contar pra minha mãe que eu tô mostrando o dedo do meio. Conta pra sua, ela tá aqui no quarto do lado já. Você, agora eu sou a jeans. Agora eu sou a powder. Vai encher o saco? Vai. Fala mais aí. Gente, não deem bola pra esse menino, eu tava só zoando com ele. Qualquer outro dia do ano eu teria só ignorado o comentário, mas eu queria fazer graça. Ah, tem que chamar a atenção. Pronto, era só isso que eu precisava ouvir. Ela quer chamar a atenção. Então vamos... Vamos ouvir uma música agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.